Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez direto do apartamento do Rigoaçu em Rio Preto para uma dica hoje sobre dois tipos de paginação com piso madeirado em 20x20. Depois da vinheta eu explico para vocês o que está sendo feito aqui e um outro modelo de paginação que também poderia ter sido feito nesse apartamento. Beleza? Então pessoal, o piso madeirado, por ser retangular, 1x20x20, alguns são 1x17 e assim por diante, por ser retangular, ele pode ter mais de um tipo de paginação. Então eu vou mostrar para vocês a paginação que eu fiz nesse apartamento, de como foi feito aqui, que o cliente aprovou. E eu preparei uma outra paginação no quarto que eu vou começar como demonstração para vocês verem que tem mais um jeito de fazer, mais de uma paginação. Eu vou baixar a câmera aqui, pessoal, para vocês verem o piso já assentado e depois eu vou mostrar também a disposição que eu coloquei as peças lá no outro cômodo. Beleza? Bom pessoal, esse aqui é o piso pronto, esse é o piso da sala, aqui é a porta, a saída foi dada por aqui. Como que nós fizemos a paginação desse piso aqui? Essa peça aqui está inteira e essa peça aqui, ela está recuada do alinhamento da peça inteira, 35 centímetros. Que equivale a 30% da amarração, que é o que a caixa da Portinari pede, 30% de amarração. Então se vocês perceberem aqui, pessoal, vou baixar a câmera para vocês verem aqui. Se vocês perceberem, peça inteira, recuo, peça inteira de novo e aqui o recuo de novo. Percebam que aqui, pessoal, o alinhamento ele bate de um lado para o outro, aqui e aqui. Deixa eu ver se está dando para mostrar. Certinho. Isso. Então aqui, pessoal, o alinhamento bate e aqui o alinhamento bate. Por quê? Porque essa peça está inteira, essa aqui está recuada 35, a próxima aqui está inteira, o recuo aqui também tem que ser 35. Então fica uma inteira, recuo de 35, mais uma inteira, mais um recuo de 35. Ou seja, desse lado aqui, que vai valorar, os recortes são todos do mesmo tamanho. Todos os recortes batem por igual aqui. Então aqui a peça inteira, um recorte de 90 e uns quebrados. Uma inteira, outro recorte do mesmo tamanho do primeiro e assim por diante. Então, pessoal, fica assim. E dá para vocês verem. Certinho. Então, pessoal, todo o alinhamento ele vai bater aqui, ó. Quando você olhar essa linha aqui, ó, todas essas fiadas elas vão bater. Uma sim, uma não, ela vai bater. De uma para essa ela sempre vai bater aqui, ó. Porque sempre vai ficar recuado 35 centímetros aqui, aqui ela vai inteira, recua 35 aqui e assim por diante. Mas, esse não é o único jeito de fazer amarração de piso madeirado. É só respeitando os 35, uma inteira, 35, uma inteira, volta 35 de novo. Tem outro jeito de fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, pessoal, nesse sistema de amarração, ele é diferente por quê? Porque ao invés de aqui, ó. Vou colocar uma peça inteira. O recuo de 35 e voltar com essa peça aqui de novo, para que o alinhamento sempre bata certinho aqui. Esse aqui, pessoal, é um alinhamento efeito cascata. Você recua 35 da primeira, da primeira para a segunda, você recua 35 de novo, da terceira para a quarta, você recua os mesmos 35 e assim por diante. Então, a paginação fica assim, ó. A paginação fica completamente diferente daquela paginação que a gente apresentava para vocês lá na sala. Percebam que ela vai fazendo um efeito cascata aqui, ó. Né? Ela vai fazendo um efeito escadinha, um efeito cascata. Qual que é a desvantagem desse sistema? Apesar de eu achar ele mais bonito, ele não bate a junto. Se você perceber aqui, ó. Essa peça está aqui e essa peça está aqui, ó. Ela está fora. Por quê? Porque essa peça tem 1,17. Essa peça que eu estou assentando tem 1,17. Eu recuei 35, 35, 35. Então, não vai bater, pessoal, o tamanho da última peça inteira não vai bater com o alinhamento da última escadinha. Esse alinhamento deveria bater com esse aqui. Só que como o sistema é diferente, então o alinhamento nunca bate. Diferente daquele outro alinhamento, que ela bate sempre igual ao inteiro, inteiro recorte, inteiro recorte, ela vai batendo sempre igual. Essa aqui você vai fazer uma disposição estilo escada, mas ela nunca vai bater. Mas, para ser sincero para vocês, eu acho esse sistema de alinhamento mais legal do que aquele que eu estou fazendo no apartamento. É um sistema bem legal. Fica um sistema de escada. Sistema de escama. Eu, particularmente, gosto mais desse sistema aqui, pessoal, do que do outro. Mas, a gente tem que fazer o nosso trabalho com a qualidade melhor possível e de acordo com a vontade do cliente. O cliente gostou daquela paginação, então é aquela que a gente vai fazer. Mas, se os seus clientes quiserem paginações diferentes, tenha em mente que esse piso pode variar as paginações. Você também pode fazer a paginação dele em escama. Coloca um esquadro, uma peça desse sentido, uma nesse, depois uma nesse, uma nesse, uma nesse, uma nesse, você vai fazendo um ponto. Também dá para fazer. Esse aqui, pessoal, é o terceiro tipo de paginação que dá para fazer, né? Tipo escama de peixe. Uma peça nesse sentido, outra nesse. E vai intercalando assim. Beleza, pessoal? Mais uma dica do canal Oslegista aí para vocês, sobre paginação de piso malerado. Não perca as novas aulas do curso Oslegista.net em março. Curso de bancadas e nichos. E as aulas práticas deste apartamento aqui estarão no curso Oslegista.net a partir de março. E se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.